Abra a porteira patrão, é ver alto seus teclados tá chegando ao vivo Alô meu amigo Pantera CDS, vai pra você meu brother Solta um pão gadão, se bora! Ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada não E aí, tu quer fumar? Quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, do meu carrão, vamos sair Vai ter o show do Everaldo, todo mundo vai curtir E aí, vai Marli, tem cabeça de galo, vem Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, tem duas negas, vamos arrastar Chegando lá, vai bota o bicho lá Quem é tu? É boiolão? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não Ei, tu quer beber? Tu quero não Não quer por quê? Por nada não E aí, tu quer fumar? Vou não, simbora! Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não Quero não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Eu esse ano eu vou embora pro sertão, barria pelo São João, pra brincar com mais de mil Vê o melhor pra tirar de canadeira, moçada no terreiro, tira por ser fuzil Eu esse ano eu vou embora pro sertão, barria pelo São João, pra brincar com mais de mil Vê o melhor pra tirar de canadeira, moçada no terreiro, tira por ser fuzil A menina dá brincar de ané, como em café, sempre na mesa A moreninha com prazer, com alegria, quando for no outro dia, tem buchada com certeza Eu esse ano eu vou embora pro sertão, barria pelo São João, pra brincar com mais de mil Vê o melhor pra tirar de canadeira, moçada no terreiro, tira por ser fuzil Eu esse ano eu vou embora pro sertão, barria pelo São João, pra brincar com mais de mil Vê o melhor pra tirar de canadeira, moçada no terreiro, tira por ser fuzil A menina dá brincar de ané, pomô e café sempre na mesa As moreninhas com prazer, com alegria, quando for no outro dia tem mochada com certeza Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, faz uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, faz uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique, que ali fica melhor, uma lance ou outra que aí tem tudo porró Uma não ressaca, no seu colo está seguro, quando for no beijinho, quando for atrás do muro Tem boi na linha, tem, 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 tem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, 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 tem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, faz uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, faz uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique, que ali fica melhor, uma lance ou outra que aí tem tudo porró Por uma ressaca, no seu colo está seguro, quando for no cantinho, mudou atrás do muro Tem boi na linha, tem, 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 tem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, 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 tem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tchau, tchau, tchau Não me deixe, eu topo tudo o que me é Me pode fazer o que quiser, só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa, de te amar tanto desse jeito Eu te amo e não me deixe, não, me deixe, não, me deixe, não, me deixe, não, meu amor Isso, mas não consigo dominar esse meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito, não, meu amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe, não, me deixe, não, me deixe, eu topo tudo o que me é Me pode fazer o que quiser, só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa, de te amar tanto desse jeito Eu te amo e não me deixe, não, me deixe, não, me deixe, não, me deixe, não, meu amor Desculpa, mas não consigo dominar esse meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito, não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe, não Telefone do sucesso é 97594720 Agrestina, Pernambuco, Brasil Simbora Reveral de Sosceclado Ao vivo Quando tudo começou Você era encantada Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor Você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Eu te amei Perdoa se te machuquei Coração Eu sendo o seu primeiro amor Eu sendo o seu primeiro amor Que eu errei Perdoa se te machuquei Coração Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Por favor É verão os seus teclados ao vivo Arrocha papai, vamos embora Não era pra você se apaixonar, era só pra justificar Eu te falei, meu bem, eu te falei Você sabia que eu era assim, paixão de um novo que não tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser como assim, você me tem nas mãos Como você acostumada, brinca com outro coração Não ia me perguntar qual a melhor saída Já sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e clora, meu beijo de novo Me pede socorro, que sabe vou te salvar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pele por favor Quem sabe um dia eu possa te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra justificar Eu te falei, meu bem, eu te falei Você sabia que eu era assim, paixão de um novo que não tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser como assim, você me tem nas mãos Logo você acostumada, brinca com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Já sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e clora, meu beijo de novo Me pede socorro, que sabe vou te salvar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu possa te procurar Chora, me liga e clora O Everaldo já chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada beba dançou o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda, roda o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Eita, eita, mulherada beba Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, mulherada beba Eita, eita, mulherada beba Eita, eita, mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda, roda o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça Quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar barato Quero ver sem aprender De novo, swingado Quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar barato Quero ver sem aprender De novo, swingado É na batida do fantasma No samba do vaneirão Aqui com o Everaldo Que balança a multidão É na batida do fantasma No samba do vaneirão Aqui com o Everaldo Que balança a multidão Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços Uma morena pra fazer Não tem hora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços Uma morena pra fazer Não tem hora Mas quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar barato Quero ver sem aprender De novo, swingado Quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar barato Quero ver sem aprender De novo, swingado É na batida do fantasma No samba do vaneirão Aqui com o Everaldo Que balança a multidão É na batida do fantasma No samba do vaneirão Aqui com o Everaldo Que balança a multidão Não tem hora Vamos fazer beber Agora quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços Uma morena pra fazer Não tem hora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber now Chora no braço de uma morena pra fazer não tem hora. Um abraço especial aqui, meu amigo vereador Cerdinho de Santa Tereza, aquele abraço que é verão de seus deglados. É hoje, meu patrão, que o bicho perde. Simbora, ao vivo é mais gostoso. Coloca minhas coisas no portão, um dia por outro vou buscar. Faço assim mesmo, na mulher começa a soltar um veneno. Isso me irrita, isso me irrita, faço na ganda e estou de olho na pista. Mas estou assim mesmo, estou assim mesmo, na mulher começa a soltar um veneno. Isso me irrita, isso me irrita, faço na ganda e estou de olho na pista. Hoje eu durmo lá em cima, na casa das primas, na casa das primas O esquido foi mulher bonita, na casa das primas, na casa das primas Uma do lado outra por cima, na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina, eu vou morar na casa das primas Coloca minha suíza no portão, daqui a pouco eu vou buscar Que pena demorou um pouco o tempo Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo, da mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita, na sonagem andar e estou de olho na pista Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo, da mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita, na sonagem andar e estou de olho na pista Hoje eu durmo lá em cima, na casa das primas, na casa das primas O esqui do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado ou tá por cima Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Coloca minhas coisas no portão Daqui a pouco eu vou buscar E pena demorou um pouco tempo Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo A mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Mas sou na granda e estou de olho na pista Mas sou assim mesmo, sou assim mesmo A mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Mas sou na granda e estou de olho na pista Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O esqui do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado ou tá por cima Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Eu vou morar na casa das primas Toda noite sai com os amigos Vou pra balada só pra ver e dar Pensamento viaja longe No segundo copo começa a lembrar Coração logo acelera Quando eu lembro de você Toda noite eu bebo todas Não consigo te esquecer A carna meia traga o coração É vagabundo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carna meia traga o coração É vagabundo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Tudo no céu com os amigos Vou pra balada só pra ver e dar Pensamento viaja longe No segundo copo começa a lembrar Coração logo acelera Quando eu lembro de você Toda noite eu bebo todas Não consigo te esquecer A carna meia traga o coração É vagabundo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço E não te esqueço A carna meia traga o coração É vagabundo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo assim ainda mesmo E não se esqueço, e não se esqueço O aviãozinho danado pra balançar, se bora galera O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho, ziu, 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 ziu O aviãozinho, ziu, ziu, ziu O aviãozinho, ziu, ziu, ziu O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai e não pode parar Eu fui ontem na boate e aprendi a nova dança Que vai mexer o corpo doido, a nova dança que balança É uma dança sexual, que que rebola é a gatinha Que faz o homem ficar doido, quando ela faz a tarrachinha Eu fui ontem na boate e aprendi a nova dança Que vai mexer o corpo todo, a nova dança que balança É uma dança sexual, que que rebola é a gatinha É uma dança sexual, que que rebola é a gatinha Que faz o homem ficar doido, quando ela faz a tarrachinha Quer uma dama que balança, quer uma dama que balança Quero uma dama que balança, quer uma dama Quando ela faz a tarrachinha Quer uma dama que balança Quando ela faz a tarrachinha São damas tão bonitas, são damas maravilhosas Que faz o homem ficar doido, que ficam todas amorosas Fui um bom dia pesadas, que que rebola a gatinha Que faz o homem ficar doido, quando ela faz a tarraxinha Que faz o homem ficar doido, quando ela faz a tarraxinha Vamos embora meu padrão, essa é a pegada segura do meu Pernambuco É verão de seus teclados, simbora! Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Ana, me ligo, diz que vai rolar Uma parra da pesa, diz que meia noite, ela vai me ligar Vou convidar meus camarada, Ana, me ligo, diz que vai rolar Uma parra da pesa, diz que meia noite, ela vai me ligar Vou convidar Agora são dez e quinze, olha quem já chegou, a Tatiana, a Juliana Chegou a Kelly, também chegou a Isabela e também chegou a Danada Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Ana me ligou, diz que vai rolar Uma parra das amigas, diz que meia noite, ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Ana me ligou, diz que vai rolar Uma parra das amigas, diz que meia noite, ela vai me ligar Vou convidar meus camarada Agora 10 e 15 e olha aqui já chegou a Tatiana, a Juliana Chegou a Kelly e também chegou a Isabela e também chegou a Tatiana Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Se liga e meia noite vai rolar, não desliga o celular, que eu vou te ligar Se liga hoje é a parra das amigas, vão me trazer a bebida pra tua casa Everaldo e seu teclado ao vivo Essa é a pegada gostosa de Pernambuco Se bora! Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela tá de minissaia Ela tá de minissaia Ela tá de minissaia Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Eita! E o tamanho da etiqueta Da calcinha da menina De tanto olhar Eita! Eu vi o babado Quase me acabo De tanto olhar Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Porta teu gingado Mulher brasileira Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela tá de minissaia Ela tá de minissaia Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Eu vi o babado Quase me acabo Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Ela rebola com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Porta teu gingado Mulher brasileira Bora, simbora galera Vai! A rocha, mamãe É verão dos seus reclados Ao vivo Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.